Estou aqui mostrando os kits da Jukiti, olha esse daqui que eu recebi, olha só pra gente vender aí né, pros clientes, os fregueses, é o perfume do Wesley Safadão, e junto, olha, vem uma pulseira masculina, uma pulseira, deixa eu mostrar aqui ó, eu vou abrir aqui com cuidado, pra você ver ó, é um presentão, é o mesmo aí pra você, ter aí, ó, a pulseira, ter aí em casa, essa pulseira do Wesley Safadão, e o perfume, também, eu recebi esse perfume, que uma cliente pediu, que é o Jolie, 25ml, muito legal aí, olha, deixa eu mostrar aqui ó, também, sugestão de presente, ou pra você consumir, aí eu recebi, o Luan Santana Live, também tem aqui, o Sense Hidratec, que é muito bom, ele é masculino, antitranspirante, também hidrata a pele, muito bom, tem os sabonetes, esse é um sabonete, é, soliante, muito bom, viu, eu já usei, espetacular, veio também os sabonetes mint, que a gente vende bastante, os nossos clientes gostam muito, o perfume da Patrícia Abraus Daniel, e aí, comprando os produtos, você ganha, é, cupons, para, participar, ou concorrer, ao, jogo das fichas, e, também, ao, roda-roda, GQT, tá bom? Então, estão aí, os produtos, é só você, então, fazer aí, a sua encomenda, que eu tenho, é, pronta a entrega, e tem alguns, que foram, é, aí, já, já, encomendados, tá aqui, a caixa, olha, que a gente abriu, já mostrei para você, tá aqui, são, excelentes, é, perfumes, deixa eu aproveitar aqui, e mostrar, o perfume, do Wesley Safadão, eu uso ele, viu, é bom, também, tem ali, o do Luan Santana, que é masculino, o que eu recebi, olha aqui, ó, 25 ml.